Música Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua presença aqui na coluna Drone agradeço também por você que já é inscrito aqui no nosso canal, muito obrigado você ainda não é inscrito aqui na coluna, não perca tempo, se inscreva agora mesmo aqui na coluna Drone aqui embaixo, tá certo? agradeço, toda semana tem vídeo aqui pra vocês, eu lembro vocês pessoal que é muito importante nós fomentarmos o nosso hobby afinal de contas pessoal, quanto mais pessoas estiverem aí acessando nossos vídeos, quanto mais pessoas estiverem se inscrevendo no nosso canal aqui mais o nosso hobby vai crescer, não somente aqui na coluna, mas todos em si, todos os canais em si mais o nosso hobby vai crescer, mais empresas vão se interessar em trazer produtos cada vez melhores e mais baratos como esse aqui, tá certo? pessoal é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas e informações alterações que eu fiz pra melhorar a qualidade da experiência de voo que a gente tem com essa maquininha aqui com o nosso Piper Iron Modelo, tá certo? nós mostramos, usando essa máquina aqui, nós usamos, nós mostramos né, pra vocês o unboxing dele, fizemos aí a montagem step by step, passo a passo mas assim, tipo como se fosse uma aula pessoal, foram quase 3 horas de vídeo mostrando como montar esse Iron Modelo é lógico pessoal, que nesse, naquele eu tô usando esse modelo aqui como plataforma pra poder ensinar, mostrar como é que monta, etc mas a ideia inicial pessoal é fazer com que vocês aprendam a ter aquele, sabe, aquele a base de como montar um Iron Modelo porque muita gente que tá começando no hobby não sabe, por exemplo, o que que é isso aqui como é que funciona aqui o Horn como é que ele opera, qual é o melhor local pra poder colocar e lá no nosso vídeo de montagem nós, inclusive, nos cortes do nosso vídeo nós mostramos tudo isso pra vocês é essa a ideia, tá bom? essa é a nossa intenção aqui na coluna drone e aí pessoal também mostramos o vídeo de voo aqui dessa máquina pessoal, eu gostei demais do voo desse aviãozinho aqui como vocês puderam ver lá no primeiro voo depois eu fiz vários outros voos com a bateria lá, do pessoal lá ficou bem legal é lógico, pessoal, que precisa fazer ajustes e é essa a ideia desse vídeo aqui mostrar alguns ajustes que vamos usar esse aí no modelo mas você também pode usar também para os demais, tá bom? então eu vou falar dele especificamente mas é apenas pra dar uma ideia do que você pode fazer no seu aí quando você comprar o seu kit ou quando você comprar as suas peças e você montar também, tá bom? então vamos começar então aqui pelo nariz da aeronave na verdade aqui do trem de pouso que é uma das que mais chama a atenção que foi essa alteração que eu fiz aqui pessoal, seguinte vamos virar o nosso aeromodelo de ponto cabeça deixa eu colocar cuidado com a cauda dele afinal de contas aí agora sim bom, como vocês puderam ver pessoal eu tive que fazer essa alteração aqui tá bom? lembra que eu, no vídeo de montagem lembrando que aquele vídeo de montagem eu fiz exatamente como o manual manda mas assim fica muito fraquinho, tá pessoal? se você fazer desse jeito que tá mandando lá no manual que é simplesmente você corta um pedacinho daqui do papel aí você pega esses parafusos prende lá e cola com bastante cola eu fiz tudo isso aí pessoal mas um belo dia eu coloquei a bateria de 2203S que é recomendado pra esse aeromodelo e ele abriu descolou isso depois de um dia um dia inteiro sem forçar nada deixando o aeromodelo igual tá aqui ó eu deixei ele assim pra poder secar porque eu sei que essa é uma área de bastante cuidado né e aí eu tive que fazer sensível na verdade né e aí eu tive que fazer eu fiz a montagem né eu fiz a colagem tal e deixei lá depois de um dia eu virei o aeromodelo coloquei a bateria aqui dentro do compartimento o que aconteceu? o trem de pouso abriu tá bom? então o que que é o ideal pra fazer? eu peguei lembra aquela caixa que acompanha né que eu mostrei pra vocês aquela caixa que ela é de madeira eu peguei um pedacinho daquela madeira cortei uma das prateleiras cortei elas medi aqui cortei e fiz a colagem e além da colagem peguei outros parafusos maiores pra que transpassassem e viesse aqui ó como vocês podem ver ali dentro ó eles estão ali dentro ó tá vendo os parafusos do trem de pouso e aí joguei coloquei um pouquinho de cola pra não ficar aquelas pontes agudas ali que pode machucar a bateria certo? então essa foi uma das alterações pessoal porque realmente ele descolou do nada tá? porque os parafusos que vêm deles são bem pequenininhos então quando você for fazer no seu aeromodelo tenha atenção a isso tá certo? outra coisa que eu também que eu fiz aqui pessoal que eu já tava prevendo isso é exatamente essa inclusive no Piper você pode ver lá no Piper no Paulistia também tem que é uma estrutura embaixo que lá no avião de verdade é uma é uma mola tá? é uma mola usada através de molas de forma de cordas e aqui pessoal eu tive que colocar isso aqui ó essa fita Hellerman como vocês podem ver aqui como é que eu fiz? eu fiz um furo aqui outro furo do outro lado como vocês podem ver e aí eu eu peguei uma fita Hellerman uma enforca gato fechei uma aqui ou melhor nem fechei né deixei ela aqui aí do outro lado eu peguei uma outra fita Hellerman e usei como se fosse um pra travar entendeu? e aí pessoal ficou assim ó porque o que acontecia quando a gente coloca a bateria a gente percebe nitidamente que ele fica querendo abrir espacate vamos dizer assim espacate né espacate espacate né que fica abrindo assim o 3 de pouso com isso aqui acabou o problema ficou muito bom valeu a pena e o que é legal pessoal que ele tá assim ele não tá preso ó tá bom? ele não tá preso então se ele se você te dar um pouso mais é é ele tá meio soltinho aqui tá certo? tá vendo ó então assim ele não tá preso tá usando realmente o efeito de mola aí bacana tá certo? outra coisa que vocês podem ver que é isso aqui ó que eu fiz esse negócio aqui tá? eu fiz dos dois lados né como é que eu fiz? né quer dizer por que que eu fiz isso na verdade né seguinte pessoal esse era o modelo quando você tá principalmente você que tá aprendendo a voar às vezes vai acontecer de você pousar assim ó de 3 pontos tá? esse aqui é a atitude de 3 pontos na hora do pouso e essa aqui ou melhor 3 pontos é assim e essa aqui é a atitude de pouso de pista tá certo? a gente chama de atitude de pista quando você vem com alta energia e vem pousar se você não tiver uma estrutura que possa absorver essa energia que o aeromodelo vai bater assim né ele pode bater assim aconteceu de soltar o pode acontecer de saltar a aqui o o o trem de pouso pra evitar como eu já fiz aqui a gambiarrinha que ficou bem legal mas pra aumentar ainda mais a durabilidade desse conjunto e evitar forçar aqui essa 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 plaquinha aqui que pode inclusive quebrar o deprom né que é o a fuselagem na parte inferior aqui da barriga aí eu fiz esse esquema aqui tá? o que que eu fiz? eu vim daqui coloquei a fita rélema aqui e aí simplesmente prendi com a outra fita rélema aqui e beleza tá? então assim tá bem rígido assim não tá não tá puxando não tá tracionando mas tá bem rígido pra poder ajudar a evitar esse problema por que pessoal? se vocês olharem o que que eu fiz isso? porque se eu olhar aqui ó virei aqui se vocês olharem aqui ó tá vendo aqui já tá nascado ó tá? e isso aqui aconteceu exatamente por causa de de pousos assim ó pousos de pista porque lembrando que quando você coloca a bateria aqui em cima ele fica pesado tá? então um pouso mal executado por exemplo pode sim quebrar o seu trem de pouso por na hora do na hora do pouso certo? então ele lascou aqui ó tá vendo? como vocês podem ver aí eu coloquei uma fita rélema aqui pra segurar esse trem de pouso pra evitar que essa esse lascado aqui acabe aumentando mais de tamanho e aí fica um pouco mais resistente tá? o ideal pessoal que trem de pouso de aeromodelo seja de alumínio tá certo? que é a melhor coisa pra evitar esse problema aqui que esse material aqui ele é impresso em impressora 3D e ele não se mostrou resistente durante os voos tá? eu já fiz depois desse voo que vocês viram fiz mais alguns outros voos e notei realmente eu notei isso aí tá certo? então é interessante você fazer aí a aquisição então você mesmo faz um trem de pouso com essa característica mais sendo uma faixa aí de alumínio certo? pra poder ajudar aí pra você ficar menos preocupado com essa questão aí tá bom? outra coisa também pessoal aqui na frente ó vocês lembram que tinha deixa eu dar um foquinho aqui aqui quando você fecha aqui a comportinha você coloca uma uma um parê de dente aqui tá? e esse o que acontece? esse parê de dente com a vibração natural do avião ele solta ele solta durante o voo aí isso aqui abre pessoal cria uma barreira enorme e acaba com o voo tá bom? então o que que a gente tá usando durante os voos uma fita de uma fita não uma uma liguinha né? como a gente fala né? que é a aquelas borrachinhas certo? pra e aí eu voei com as borrachinhas como vocês puderam ver lá no vídeo de voo do primeiro voo dessa aeronave aqui tá bom? outra coisa também pessoal importantíssima tá vendo aqui ó tá vendo essa essa aqui nessa nesse parafuso aqui ele lembra que ele tem dois parafusos ele tem esse parafuso aqui e na parte inferior imediatamente abaixo aqui também tem um parafuso desse aqui ó tá vendo? esse parafusinho aqui ele soltou em voo tá? porque eu não passei a aquela trava rosca tá certo? se você não colocar trava rosca ele vai soltar tá bom? então o ideal realmente é que você coloque um pinguinho de trava rosca aqui outro embaixo na coisinha aí você coloca o parafusinho e aí você prende o motor ele soltou em voo tá? então não esquece ferro com ferro aquilo que a gente sempre fala nos drones acabei esquecendo ferro com ferro trava rosca tá bom? outra coisa também que que aconteceu assim que eu tava percebendo que isso aqui ele não tava me inspirando muita resistência né? porque ele só tava colado apenas com cola quente essa essa parede de fogo aqui eu reforcei ela inclusive aqui por dentro ó com mais cola quente numa área maior ainda pra poder ficar mais mais firme tá? porque ela realmente ela tava querendo soltar em voo ah sim eu não posso esquecer trava rosca aqui também tá pessoal na aqui no no salva hélice tá? aliás esse salva hélice funcionou muito bem tá? eu fiz alguns pousos um pouco mais picados e a hélice tocou no chão a hélice pulou mas não quebrou muito bom mesmo usar um salva hélice tá certo? é outra coisa também que é interessante você fazer que é o seguinte pessoal ó deixa eu pegar aqui ó a asa dele está aqui tá bom a asa normal tranquila ah uma outra coisa que eu fiz também pessoal eu colei uma aqui em cada uma das asas aqui ó na cada uma das pontas das asas eu colei um aí um adesivo porque como vocês puderam ouvir lá no 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 falando lá realmente sem um adesivo fica ruim mesmo de você visualizar o bem que nas curvas tá? quanto que você faz de curva tá bom? então é interessante você colocar a a sua uma uma visualização zinha maior né? pra ajudar na visualização também do seu durante as curvas eu tô colocando aqui a asa pessoal porque é o seguinte ó uma outra coisa que você tem que evitar na hora que você vai montar a asa você vê que a asa ela pode ser montada em qualquer lado inclusive em qualquer posição inclusive assim ó tá? então na hora que você for montar o seu você tem que deixar exatamente a asa com a quantidade que tá aqui tem que tá a mesma quantidade que tá aqui não se importando com isso aqui ó que no primeiro voo que vocês viram eu alinhei essa parte aqui que tá desalinhado mesmo tá bem feito lá eu coloquei aqui na ponta mas o corte dela está incorreto tá? o corte vindo de fábrica então isso tá incorreto então o que que você tem você não tem que se basear por essa imagem aqui da 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 colagem aqui do do adesivo não você tem que basear por isso aqui ó o que você tem aqui você tem que ter aqui tá bom? se você deixar assim um pouquinho assim por exemplo essa asa aqui vai gerar muito mais vai gerar mais sustentação e vai ficar com tendência tá bom? então você tem que é ideal que você coloque aí a asa na mesma posição tá bom? ah uma outra coisa falando sobre asa é o seguinte ó uma coisa que eu vou fazer depois é fazer uma espécie de um montante tá? o que que é um montante? é aquela estrutura eu vou bolar um esquema aqui vindo aqui da barriga do avião pra asa tá? uma estrutura assim pra poder fazer o que? com que a asa ela fique também mais resistente nessa nessa condição aqui ó então eu vou colocar aqui a asa certo? e aí eu vou passar daqui pra cá tá? depois eu mostro pra vocês nos vídeos nos próximos vídeos aqui a solução que eu vou ter com essa questão tá bom? façam isso no seu aeromodelo também tá? pra poder aumentar a rigidez da asa e aí você possa inclusive fazer manobras com o aviãozinho tá certo? sem você fazer isso realmente pode ser que você vai acabar dando um estresse maior na asa então você coloca um daqui pra cá e outro daqui pra cá depois eu vou mostrar pra vocês qual foi a solução que eu tive porque afinal de contas tem que ser uma coisa pessoal que você consiga retirar facilmente porque a asa ela sai ela tem que sair inclusive né? então assim é ideal que você coloque o que é que eu vou usar que eu tô pensando em usar inclusive eu já fui lá e um rapaz ele até me deu um cara que ele tem uma atacado de artigo pra pipa é isso aqui deixa eu virar aqui pra vocês é isso aqui isso aqui é uma fibra é fibra isso aqui é um negócio que eles usam pra colocar em pipa tem mais de 2 metros isso aqui eu vou usar só uns uns 40 centímetros pra que? pra que eu possa essa fibra ela pode se virar uma espécie de um montante aqui na asa beleza? faça isso que vale a pena tá bom pessoal? eu vou fazer isso aí e depois eu mostro pra vocês como vai ficar por fim e não menos importante é o seguinte pessoal eu não sei se eu falei em algum momento não sei se por causa do calor dos acontecimentos eu acabei esquecendo de falar ou falei isso e está incorreto o que? prestem atenção não use aqui no seu aeromodelo não use é super bonder tá super bonder super cola não usem tá isso aqui pessoal esse material aqui ele literalmente derrete com super bonder como vocês podem ver aqui tá bom deixa eu ver um foco aqui tá essa superfície aqui pessoal que vocês podem ver aqui tá cheio de cola tá tá cheia de cola é que eu tive que fazer aqui se vocês observarem dá até pra ver o ferrinho aqui do da roda do aeromodelo né que serve como leme aqui é o leme e serve como direção ele eu colei eu inventei de pegar aqui você lembra que tem um buraco lá dentro você tem que pegar esse ferrinho aqui e inserir dentro do buraco como tá mostrando aqui o que que eu fiz eu fui lá muito inteligente que eu sou peguei lá o super bonder né super cola e coloquei coloquei bastante aqui dentro e mergulhei esse ferrinho aqui esse L aqui dentro do do super bonder o que aconteceu quando eu fui ver pessoal isso aqui tava caído ele começa a corroer tá então não coloque super bonder em nenhuma parte dessas de isopor ele derrete literalmente aí o que que eu tive que fazer eu tive que usar muita cola é cola super é cola bastão né cola cola quente e bastante cola de isopor aí sim agora ficou preso tá certo porque se você colocar cola super bonder pessoal ele derrete parece ácido tá aí por cima eu colei aqui umas fitinhas aqui acabou o problema tá voltou a ficar direcional aqui o nosso trem de pouso certo bom pessoal então basicamente ah uma última coisa tá que eu não posso esquecer tá é a respeito do do da bateria tá o espaço aqui pra bateria de 2 3S 2200 miliamperes ele é bem grande ele é generoso tá bom o que acontece quando você coloca a bateria aqui a minha bateria não tá aqui né mas enfim não ia mostrar pra vocês mas quando vocês colocam a bateria aqui a bateria ela fica dentro de um espaço aqui dentro tá e aí o que acontece durante o voo ela se especialmente numa picada né o avião ele começa a descer a bateria ela escorrega um pouquinho escorregou um pouquinho ele o aeromodelo acaba tendo uma uma mais peso aqui né o CG fica adiantado e aí o fica mais difícil de você controlar na hora por exemplo de uma puxada de uma de uma cabrada tá bom então colocou a sua bateria mesmo isso com o o velcro aqui tá bom mesmo com velcro ele ainda ficou correndo então você pega aqui ó inclusive eu deixei até aqui vou pegar um pedacinho aqui de isopor e for fazendo um formatinho aonde impeça da bateria ficar correndo lá dentro da da eletrônica tá bom para ficar parada numa única posição tá inclusive na hora do pouso se vocês observarem aqui ó tá até meio queimado comido aqui ó tá vendo ó tá meio comidinho aqui já porque na hora do pouso com a bateria que ela escorrega para frente altera o jeito que você vai pousar com o seu aeromodelo tá certo uma última acabei lembrando também uma última coisa quando você for colocar aqui o seu o seu trem de pouso não coloque ele muito para trás porque senão ele fica caindo toda hora tá eu vi lá de um rapaz lá que estava acontecendo isso então é interessante falar isso também tome cuidado na hora que você for colocar o seu trem de pouso aqui por exemplo no meu exemplo aqui isso aqui é a posição máxima dele se eu colocar mais para trás ele começa também a cair de nariz na hora do pouso inclusive no táxi tá bom então o ideal é que realmente ele fique daqui para cá mais ou menos nessa posição aqui ó tá para que ele não possa para que ele não fique querendo cair cair de bico tá certo beleza então pessoal bom espero que vocês tenham curtido aí o nosso vídeozinho esse bate-papo que lembrando pessoal que é para você que já manja de aeromodelo eu sei que pode se parecer uma tremenda uma bobeira mas para a galera que está começando às vezes não tem nem ideia dessas dessas características desses né essas dicas tão simples mas que elas vão ser bem úteis para que você possa ter voos cada vez melhores você possa se preocupar menos com o seu aeromodelo tá certo lembro mais uma vez pessoal eu peço a única coisa que eu peço para vocês por favor que vocês se inscrevam aqui na coluna para que o nosso hobby cresça dois envia esse vídeo aqui para os seus amigos no grupo de whats do telegram do facebook também vocês que já estão fazendo isso muito obrigado viu pessoal estou percebendo bastante vídeo aqui da coluna drone entre os grupos de whats muito obrigado e também deixa um like também pessoal vamos fomentar aqui nosso hobby tá bom curte drones goste do assunto se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone toda semana tem vídeo novo para vocês e a gente se vê claro no próximo vídeo tchau tchau